Eu sou a Andrea Canona, sou sócia do escritório Andrade Canona aqui em Miami, escritório de advocacia e nós hoje promovemos um evento aqui na Office & Co. para conseguir juntar pela primeira vez advogados brasileiros que são licenciados aqui na Flórida ou licenciados nos Estados Unidos que praticam nas diversas áreas, desde criminal, civil, família, imigração para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa fazer um networking e assim fortalecer o grupo de advogados brasileiros aqui para poder servir melhor à comunidade brasileira. Eu vou te falar Eu vou colocar o cl doivent É É O que tipo de inspiração é? O que tipo de inspiração é? É só uma instrução, eu só passo e o engenheiro tem que preparar o seu trabalho. A comunidade brasileira é muito defraudada, tem muita coisa acontecendo e a gente acha que é importante nós termos um conhecendo o outro e saber até para recomendar clientes um para o outro. Temos diversas áreas aqui, acho que temos representantes desde a área criminal, civil, imigração, então eu quero que vocês aproveitem para você conhecer, acho que o nosso sonho é que isso seja uma sementinha que possa crescer e quem sabe eventualmente a gente possa ter a nossa própria Bar Association de advogados brasileiros. A gente tem que marcar presença na comunidade, não só na comunidade brasileira, mas nos Estados Unidos. Bom, a Andrea acho que falou tudo o que eu gostaria de falar. Eu acho que basicamente só um pontinho a mais para nós que somos imigración practitioners, eu acho que estamos vivendo crazy times, eu acho que com mudanças, então eu acho que é... Queria deixar todos aqui com uma mensagem que eu acho que a gente, we have to be strong, eu acho que essa é a hora da gente poder se unir não só para ajudar nossos clientes, mas também tomar essa oportunidade para ajudar um ao outro, não só quem é imigración practitioner, mas também quem está em outra área, eu acho que a gente tem que se unir e poder, de novo, não só ajudar nossos clientes, mas como uns aos outros. E a gente queria, imagino que todos vocês já tiveram uma chance de conhecer uns aos outros, mas no caso que não tiveram, a gente só queria que go around the room, para vocês só mencionarem o seu nome, a área de atuação e aonde fica o escritório. Então vamos começar aqui pela Reggie, que vem aqui mais longe, mais longe de Key West. Meu nome é Lucia, mas todos me conhecem como Reggie Smith, e eu pratico migração, e eu estou em uma ilha chamada Samar and Key, que é 25 milhas de Key West. Bruno de Camargo, faço complex litigation, e lá no Wargo French, que está no Citigroup Building, lá em downtown. Eu sou Nicole, eu já estou falando em espanhol, eu faço defesa criminal, e eu trabalho no Valente Law, que é dois quadros daqui, 701 per call. Luciana Zamiche Fischer, também advogada de imigração, faço casos de business immigration, tipo IB5s, IB1s, National Truths, Travers, e minha escritória ali do lado, 777. Juliana Lamardo, eu faço criminal removal defense, que é imigração, e eu estou perto de Coconut Grove, na U.S.1 com a 27. Eu sou a Jamire Felicer, eu faço imigração, tudo menos employment, eu mando transmitindo aqui. Eu sou Nicole Martins, eu sou uma memória de Martins Law Firm, eu sou uma memória de Martins Law Firm. Eu sou uma memória de Martins Law Firm. Eu sou uma memória de Martins Law Firm. Eu sou uma memória de Martins Law Firm, eu sou um trabalho de Martins Law Firm, com a U.S.1, porém, com a U.S.1. Mas faço o resto quase todo Eu faço direito de família, direito testamentário Mexo muito com contrato Litígio, quebra de contrato Trademarks, marcas registradas Associação de condomínio HOA O que mais? Está faltando alguma coisa Dead collection e foreclosures Meu nome é Melissa Falcone Eu estou em Weston Eu trabalho na área de family law Minha sócia trabalha com personal injury A gente também faz testamento E probate Jennifer Siley Haslund Eu trabalho em Doral E meu escritório Eu tenho um ano que estou no meu próprio escritório Eu trabalho na área de imobiliário e corporativo Poderia sugerir A gente montar um grupo Ou seja, no Facebook Para a gente poder manter o contato Que vocês conhecem Todo mundo pode montar Vamos fazer sim Brasilian-american bar association BABA Meu nome é Jânia Brazuel Os que me conhecem sabem Eu era advogada de imigração na Georgia Montei o meu escritório aqui em 2014 Foi realmente ativo em 2015 Meu escritório em aventura Faço imigração Faço poucos casos de corte Porque os brasileiros normalmente de aventura Não tem muito problema em corte Mas se precisar Então eu trabalho muito com O, com L, com EB-5 Com labor certification E family cases Mas eu sempre costumo dizer Eu defendo qualquer tipo de caso Em imigração Desde a pessoa cruzou a fronteira sem nada Eu sou Adriana Fai Lassi Eu vim aqui não pra me promover Eu pra promover o meu negócio Vim pra homenagear minha grande amiga Fala o que você faz Fala Eu tô falando direto Eu vou pra homenagear minha grande amiga Andrea Canona Já estudou junto Amiga do Coração Eu trabalho pro governo E eu trabalho pro Immigration and Customs Enforcement Bom, nós somos Andrea Canona Elora Andrade Escritório Andrade Canona Com foco em imigração Basicamente Business Immigration 90% da nossa practice Obrigada gente É um parabéns Meu nome é Elora Andrade Sou sócia do Escritório Andrade Canona E hoje estamos aqui num evento muito importante Reunindo advogados Que vieram pra o nosso evento de Key West Até Broward Advogados de diferentes áreas De imigração Civil litigation Personal injury E o nosso intuito em fazer esse evento Era justamente pra reunir advogados Pra poder melhor assistir a nossa comunidade brasileira Nossos clientes Principalmente no momento Onde as coisas estão mudando Principalmente na área de imigração Então eu tô muito feliz Com a participação de todos E de poder proporcionar esse evento Através do nosso escritório Pra nossa comunidade Indiretamente Obrigado Obrigado